Muito bem, hoje é dia 21 de julho de 2020, hoje está completando 61 anos que eu cheguei em São Paulo E Deus tem me guardado até aqui, Jesus tem sido maravilhoso, nós vamos cantar, eu e a irmã Adriana vamos cantar O hino do cantor cristão, o hino 65, Jesus, o bem amado Jesus teu nome satisfaz, por todo o orbe espalha a paz Perfeito gozo e vida traz, Jesus meu bem amado Cristo nome de valor Cristo forte e redentor Cristo sumo e bom pastor Sou teu eternamente Pois a minha alma, ó Salvador A coração tão sofredor Concede esforças e vigor Jesus meu bem amado Cristo nome de valor Cristo forte e redentor Cristo sumo e bom pastor Cristo absolutamente Sou teu eternamente Eu e Internamente Aflito pela tentação Me fortalece a tua mão Prostrado invoco em oração Jesus meu bem amado Cristo, nome de valor Cristo, forte e redentor Cristo, sumo e bom pastor Sou teu eternamente Jesus, teu nome é sem igual Tão carinhoso, tão leal És bom pastor celestial Jesus, meu bem amado Cristo, nome de valor Cristo, forte e redentor Cristo, sumo e bom pastor Sou teu eternamente Vamos orar Deus, nosso Pai Nós te agradecemos por esse dia Quando estamos completando 61 anos de vida em São Paulo Chegamos em São Paulo dia 21 de julho De aquele ano de 1959 Sessenta e nove, 61 anos atrás Quantas coisas têm acontecido, Senhor Até chegarmos até aqui E estarmos aqui juntos, eu e a irmã Adriana Louvando a ti, dando graças a ti, ó Deus, neste momento, Senhor Louvado seja o teu santo nome, Senhor Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Abençoa, Senhor, toda a nossa família Todo o nosso povo Nossos irmãos, nossos irmãos, a família Cacolespo espalhada pelo Brasil, mundo, Campos, Coelho, Luz, Elia, Sampaio, Pereira e Oliveira Meus quatro filhos, meus oito netos Meus irmãos, minhas irmãs, meus cunhados, minhas cunhadas Sobrinhos, primos, tios, tia Chica, tia Joana Toda a nossa família, meu Deus, espalhada pelo Brasil e o mundo, ó Deus Ó Deus, abençoa cada um neste momento Onde estiver, ó Deus Perdoa, Senhor, os nossos pecados Cura as nossas enfermidades E supre todas as nossas necessidades Nós pedimos e agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém, amém e amém Amém, Senhor Jesus Assim nós comemoramos o aniversário do nosso primeiro dia em São Paulo Obrigado, São Paulo Obrigado, Brasil Obrigado, Senhor